Música Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo, gordinha! Antes de mais nada, galera, tá aparecendo em todas as nossas redes sociais, os links delas também estão na descrição, segue lá pra bater um papo maior com nós. Não se esquece de deixar um grande like para fortalecer o canal. Sim, não se esqueça e também compartilha esse vídeo e se inscreva no canal se você chegou agora nesse botãozinho vermelho aí embaixo e ativem esse sininho que tá aparecendo pra vocês, seja pelo computador ou pelo celular, porque só assim o YouTube vai estar entregando o vídeo pra vocês, demorou? E outra coisa, gordinha, que talvez amanhã já tem mais um vídeo. Uau! Sim, galera, a gente gravou com o Jacob e aí uns dois sabrosos, tá pra sair no canal e amanhã vai sair o primeiro pra vocês. Eita, e aí, gordinha, tava bom o almoço? Muito, obrigada por fazer a comida. Acho bom mesmo, porque se tu não gostasse, eu não ia fazer nunca mais na sua vida. Seu rude! Ah, fica triste não, né, você é só. A comida foi sensacional. Tava boa? Muito. Tem pessoas te assistindo. Olha, galeuá! Hoje a gente vai sair com a galera do pessoal da Mesa de Português. Sim, só que nessa sexta-feira nós vamos fazer algo um pouquinho diferente. Vocês lembram do nosso amigo Portuga? O Davi? Ele vai tocar com a banda dele lá no restaurante cubano, né? Uhum. E aí a gente vai ver se consegue gravar algumas coisinhas lá pra vocês, até porque tem músicas conhecidas. A gente vai fazer o máximo, né? E dançar e... Oh, oh, já deu, já deu. Hã? Tá gravando aqui. Então, eu vou me trocar, daqui a pouco o Jacob vai chegar aí pra pegar a gente. É nóis, partiu. E aí, galera? Chegamos aqui, ó, no... Salsa Puerto Rican em latim, co... Sei lá o resto. Coisinha! Isso, ó. Eu não sei dançar, eu sou terrível pra dançar. Vai, gente, comigo, assim, ó. Não, eu vou me... Bom, galera, vamos lá, vamos ver qual que vai ser. É nóis! Galerinha, chegamos aqui, mas mudamos de lugar. Né, gordinha? Mudamos de lugar. Uh, sim! Galera, tava lotado e a gente tinha que esperar em torno de uma hora. Pelo menos. Pra sentar e comer. Mais do que uma hora, é, gente, né? O Benjamin está aqui conosco. E, gente. E nossa amiga Katie! Amiga e vizinha. Aham. Por um acaso, ela apareceu na mesa de português. Eu e a Abby pedimos aqui um... Eu pedi um bife teriyaki, sem arroz, sem carboidrato, porque essa semana eu tô evitando comer carboidrato. E você? Eu pedi um prato de camarão e teriyaki, né? Com camarão e vieira, arroz, essa sopa. Que vem incluída junto com essa saladinha. Sim. Igual o meu veio a sopinha também, mas eu dei pra ela a minha saladinha. Porque tem um molho, tem um molho que tem muito carboidrato e eu não posso comer essa semana. Então a gente vai esperar aqui. Quando chegar os pratos, eu mostro pra vocês. O meu deu 13 e alguma coisa, o dela 14 e alguma coisa. E já vem incluído tudo isso. Estamos bebendo água, ela tá bebendo um chazinho. Sim. Tá bom? Então, chegando o prato, eu mostro pra vocês. Chegou aqui, ó. Esse é o meu prato. Esse é o da Abby. O dela, ela veio com arroz. Já vem com arroz, né? Mas eu optei por não. Isso é o da Katie, que eu não faço a menor ideia do que seja. Parece algumas lesmas. E aí, nesses momentos... Não, só um minuto. Eu tô me desabafando com os meus inscritos, por favor. Ah, tá. É nesses momentos que olha uns pratos desses, assim, que eu gosto, olha só. Que agora eu tenho que sentar e chorar. Você pode me achar. Né? Pois é. O que você ia falar do prato dela? Ah, eu queria saber o nome correto do prato dela. Qual é o nome? Gyoza. 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 Gyoza, para mim, lesmas. Galera, acabamos de sair aqui do restaurante, né? A gente tá voltando lá pro local que a gente tava antes da salsa. Vamos ver se tá mais vazio. Mas eu vou indicar pra vocês aqui o restaurante, porque é muito bom, ó. É esse... Wild Wasabi. Hey! E aí, galera? Oi! Tava boa a comida? Tava sim. Entendi. Tava sim. Eu indiquei pra galera o local. Merece vim aí quando vier em Nashville? Sim. É, merece. O preço, o preço. O preço razoável. Não tão barato, não. Mas... O preço é bom? Sim, exato. No meio. Razoável. É, mas é gostoso. Não é barato, mas... Eu não me importava pagar o que eu ganho. Exato. Valeu. O que ela disse? Valeu a pena pagar o que pagamos. Sim, sim. Eu não tinha como comer o Carbo, mas ficou gostoso mesmo assim. Eu falei pra isso que a gente tá botando lá pro Salsa. Só mais uma coisa, galera. O pessoal que não veio com a gente que ficou lá, eles optaram por isso, né, gordinha? Sim, exatamente. Vamos lá. Vamos bailar aí. Nós vamos bailar lá lá. Nós vamos bailar lá. Vamos bailar lá. Vamos bailar lá. E aí, galera. Bom dia, né? Acordei cedo pra caramba pra vir malhar, galera. Vim às 8 horas da manhã. Agora são quase 9 e meia. Vim sozinho. Eu vou explicar agora pra vocês o porquê que eu vim sozinho. Como tu não sabe, a Abby não tá conseguindo vir malhar, né, por causa da saúde dela. Eu vou tentar de vez em quando, galera, vir enquanto ela tá em casa de manhã. De manhã ela tá dormindo com os remédios e tudo mais. E eu vou tentar ver se eu consigo vir aqui de vez em quando, de manhãzinha. Não sei se eu vou conseguir vir direto, mas quando eu vier eu vou tá gravando pra vocês. A volta dos treinos foi, tipo, fiz pouco, galera. Fiz 20 minutos. Um pouco de braço e alguns abdominais, né? Mas é isso. É um começo. Não sei se vai ser frequente, mas a gente vai tentando, né, galera? O que não pode é desistir. Outra coisa também, galera, choveu esses dias aqui. E olha como que tá agora o riozinho. Encheu um pouquinho, tá vendo? E agora eu tô indo pra casa, galera. E logo depois do almoço eu e a Abby vamos trocar uma ideia com vocês aí, tá bom? Pequenas coisinhas que a gente precisa conversar com vocês, que a gente adora conversar com vocês, né, porra? É nóis. Tchanan! Olha quem apareceu. Depois de eu malhar na academia. Olá. Por que não foi malhar? Não, eu sou preguiçosa mesmo. Nós conseguimos falar com o suporte do YouTube. Isso. Eu conversei com um dos caras do suporte do YouTube pelo Twitter. E ele me explicou algumas coisas que vêm acontecendo. O nosso canal está em análise por que aconteceu essa semana de ter bugado os nossos dois últimos vídeos, novamente. Eu acho que eu fiquei tanto tweetando lá que tava chateado que o YouTube só tá ferrando com nossos vídeos, que aí eles entraram em contato. Isso é raro, tá? Sério, bem raro. Porque muita gente que eu conheço que tem canal no YouTube falam, falam, falam e ninguém faz nada. Eu mandei um bagulho pra eles e falaram que vai demorar algumas horas. Pode ser que demora dias e meses. Mas não sei se vai resolver. Mas o que esse cara do suporte me disse, galera, que é muito importante quando você assiste um canal, o sino. Eu sei, galera, que o sino tá bugado. Mas ele falou que mesmo assim é importante que vocês ativem esse sino. Que a gente sempre fala nos comentários dos vídeos. Ele também falou que é importante você compartilhar o vídeo, se você gosta do canal e quer nos apoiar. Por que? Isso é um engajamento entre inscritos e os donos do canal. Por exemplo, Eu, quando assisto Realidade Americana, Meu Mundo, Me A Vindo, um monte de canal que eu gosto, eu compartilho sempre os vídeos. Porque eu gosto, eu quero ver eles crescerem. E é com isso que a gente pede e conta com a ajuda de vocês. Além de vocês deixarem o like, que também é importante. Do sino, o compartilhamento é muito importante. Porque outras pessoas vão acabar vendo os vídeos e outras pessoas vão acabar se inscrevendo no nosso canal. Outra coisa que é muito, 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 muito importante, galera, que vem acontecendo é que... Eu não sei se é o YouTube, se é o bug do YouTube. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas a B viu que tem alguns canais que o YouTube tá retirando as nossas inscrições. E pessoas que assistem a gente já mostraram, mandaram um print pra nossa página lá do Face. E pelo Twitter e pelo Instagram. Que o YouTube retirou a inscrição, sendo que eles não queriam que tivesse tirado a inscrição. Baby, quais eram os canais? Que quando a gente entrou com a nossa conta do Casal América, que não estavam mais inscritos. O Realidade Americana, o Casey Neistat, que é um canal americano, o Meu Mundo, Minha Vida, e talvez outros. E lembrando, galera, isso são canais que nos inspiram. Por que eu tiraria a inscrição? E fora outros, como... Eu já entrei uma vez no Cadê a Chave, que é um canal que a Abia ama e a gente assiste junto direto, tava sem inscrição. Eu já entrei uma vez no canal do Desimpedidos, que é um canal que eu assisto direto. não tinha mais inscrição, eu tive que me inscrever de novo. Então, por favor, você que tá assistindo aí, dá uma olhada lá no botãozinho de inscrever se você ainda tá inscrito, porque tá acontecendo isso, galera. Tá bom? Então, se você perdeu a inscrição, se inscreve de novo. Tá bom? Porque tá realmente acontecendo isso. O YouTube não sabe o porquê que tá acontecendo isso. Mas, enfim, deve ser por causa do bug do sino, não sei. Aí você se inscreve de novo, ativa o sino de novo, e assim você vai estar ajudando a gente, né? É praticamente um emprego full time, ver se todas as suas inscrições ainda estão lá. Alguém deveria dar um salário só pra fazer isso. Mas agora a gente vai sair com quem? Com o Gordão. Com o Barclay. 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 O que é que você está fazendo? Você precisa ir lá fora, Barclay. Você precisa ir lá fora, cara. Você precisa ir lá fora, cara. Então vamos lá. Vamos? Vamos. Ai, gordinha. Tá frio. Tá saindo fumacinha. Mostra pros nossos amigos quantos graus está hoje. Sete. E quanto vai ficar em breve? Dois. E depois? Na sexta-feira. Depois vai melhorar um pouco e depois vai piorar de novo. Pra menos quanto? Ah, a noite, na sexta-feira, vai estar menos seis. E a noite, na quinta-feira, vai estar menos sete. Eu odeio o frio daqui, gente. Que saudade do meu frio do Brasil, velho. Pelo amor dos meus filhinhos. Você não tem filhos. Tem o Barclay? Ah, verdade. Então, pelo amor do meu filho, não me... Mas vai ficando o vídeo por aqui. Não teve tanta coisa assim, ó, meu Deus, depois lá do dia da salsa que a gente saiu e tal. Tem sim. Olha aqui. Eu acho o seu beijo. Ó, meu Deus. Mas não é conteúdo pra eles? Não? Não. Ah, que belo. É conteúdo pra vocês? Um beijinho? Então, beijinho pra vocês. Dá beijinho. Lembrando que amanhã tem mais um vídeo de ser a prova com o Jacob, igual a gente falou no início do vídeo aí pra vocês. Mas, gordinha, qual que é a hashtag pra quem assiste o vídeo até aqui e colocar nos comentários? Hashtag e a be dançarina. Meu Deus do céu. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturado. O que foi? Frio, frio. Tchau. Esse frio não é nada. Eu não aguento mais. Tchau.